Trajado de Siway, tio do coque, na cena, mas que safada DJ Jesus, a sensação de areias Trajado de Siway, hoje estourei o cofre Bandida interesseira tá de olho numa loja Nós já pega sabendo que elas querem dar o golpe É hoje que eu arranjo essa safada lá do cão Olhezinho pra lá e pra cá, de PCX no porte Cheiroso bem trajado, mas uma caiu no golpe Oh sorte, oh sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Oh sorte, oh sorte Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha e nós fode, 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 fode Cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Fode, 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 fode de perereca no pedido do bebote Ria no beat, só hit DJ Jesus, a sensação de areias Trajado disse o ei, hoje estourei o cofre Bandida interesseira tá de olho numa lote Nós já pega sabendo que elas querem dar o golpe É hoje que eu arrajo essa safada lá pro cobre Olézinha pra lá e pra cá, de PCX no porte Cheiroso, bem trajado, mas o má caiu no golpe Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode Ô sorte, ô sorte, cheirinho de perereca no cantinho do meu bigode É língua, é língua, é linguadinha E nós fode, fode, fode É língua, é língua, é linguadinha E nós fode, fode, fode Ria no beat, papai, só hit, pé, 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 zá Esse tem habilitação de DJ